Pronto, estamos aqui no supermercado Lagoa do Lago do Jacaraí, Cidade dos Funcionários. Olha aí, ó, serviço aí de atendimento aí, ó, praça de alimentação. Só coisa boa, arroz integral, baião, frango ao molho, carne, verduras e coisas que tais. E tem essa moça atendendo aí, ó, gente boa. Toda pessoa sorridente assim eu faço o vídeo. Um dico a vocês, pra vocês que não teve tempo de fazer almoço em casa, venha correndo pra cá, que é aprovado por mim. Comida é muito boa, caseira. Tchau!